Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o BCAA, está super na moda, muito utilizado, e eu quero falar para você sobre os benefícios do BCAA, o que que ele é afinal, para que que ele serve, como é que a gente deve tomar, faz bem, faz mal, é seguro de você adicionar no seu dia a dia? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou responder tudo isso para você agora. Bom, o BCAA voltou com tudo recentemente a ser utilizado, ser prescrito, ser indicado, e tem muitos motivos para isso, porque ele é um dos suplementos mais estudados e com mais comprovação de resultado, é super interessante, e embora a suplementação com o BCAA esteja muito relacionada a ganho de massa muscular, né, aumento da hipertrofia do músculo esquelético, ele tem um papel super importante para quem faz dieta de restrição ou para quem faz treinamento aeróbico, porque ele evita o catabolismo muscular, ele evita que o músculo seja utilizado como fonte energética. Então ele pode, ele tem uma gama muito grande de modalidades que se beneficiam pela sua suplementação. O que eu estou querendo dizer é que durante o treino, seja ele de força, né, de musculação, que você está puxando ferro, ou treino aeróbico, você tem um gasto energético, né, você precisa ter energia disponível para a célula exercer aquele papel dela. E muitas vezes quando você está fazendo dieta, comendo menos calorias do que você precisava, você usa a tua fonte muscular, o teu músculo, como uma fonte energética, de energia, como se o organismo comesse o músculo para ter energia disponível na corrente sanguínea para fazer aquele papel. E isso pode acontecer, tanto como eu falei, em pessoas que estão fazendo dieta alimentar, a restrição de caloria, e aí por isso elas ficam com menos energia e usam, comem o músculo como fonte energética, ou pessoas que fazem treinamento aeróbico, que acabaria que não deveria exigir tanto assim do músculo, mas por um volume, por um tempo muito grande, treinamentos de horas, 3, 4 horas, que aí realmente não adianta o que você comeu antes do treino, mesmo que você faça uma dieta com muitas calorias. Você está há muito tempo sem comer e gastando energia, então você vai lá e também come o músculo para ter essa energia vindo do músculo. Quando eu falo de treinamento aeróbico eu falo de natação, falo de corrida, e algumas pessoas decidem começar a aumentar muito o volume de treinamento aeróbico, e percebem que com esse aumento muito grande de volume, quando passam a fazer 2, 3 horas por dia, sem ter um ajuste na suplementação, na alimentação, vem uma perda de massa muscular, né, um catabolismo maior de proteína. E também, por outro lado, algumas pessoas resolvem emagrecer, cortam muito as calorias, tem um déficit calórico muito abrupto, muito rápido, e o corpo não entende, e com isso também entra nesse catabolismo celular de proteína, e vem diminuir a massa também magra, o tecido muscular, diretamente. Então, o que que são, o que que é o BCAA, na verdade, né? Na verdade, são 3 aminoácidos essenciais, a isoleucina, a leucina e a valina, que elas têm esse papel direto na questão de evitar catabolismo, evitar perda de massa muscular. Aí você pode estar pensando, bom, mas o whey protein também tem esses mesmos aminoácidos, só que o whey é uma proteína inteira, a não ser que você use o whey hidrolisado, o whey tem que ser digerido no intestino, e ele tem que ser absorvido, tem que passar para uma corrente sanguínea. Enquanto que o BCAA já é o aminoácido na forma livre, a digestão e absorção do intestino para o sangue, do sangue para o músculo, é muito mais rápido. Por isso, se você vai usar ele no meio do treino, para a repressão, para evitar esse efeito catabólico, vale realmente mais a pena você usar só o BCAA do que o whey protein, nesse sentido. Então, por que que algumas pessoas usam o BCAA antes do treino, eu estou falando muito de durante o treino, né, em treinos longos, mas por que que algumas pessoas optam por tomar o BCAA antes do treino? Será que isso faz sentido? Faz, até faz, porque o BCAA, ele é absorvido muito rápido e ele contorna o fígado, ele não precisa ser metabolizado no fígado, então ele está disponível mais rapidamente para as células musculares, para ser utilizado como fonte energética pelas células musculares. E além disso, ele também, o aminoácido, os dois aminoácidos deles, são aminoácidos glucogênicos, ou seja, eles produzem glicose, eles são convertidos em glicose para dar uma energia extra, mais energia do treino de alta intensidade. Então se você treina com alta intensidade, o BCAA pode te ajudar se você consumir ele antes do treino também. Então quais são as fontes de BCAA? As fontes mais clássicas de proteína mesmo, as carnes em geral, os ovos, mas lembrando que essas fontes de BCAA estão ligadas a uma proteína que vai ter que ser digerida, quebrada e absorvida, então a absorção não vai ser tão rápida e tão disponível para o organismo quanto o suplemento de BCAA. E aí a pessoa pensa, então, bom, então eu vou usar o BCAA antes do treino, vou usar o BCAA depois do treino, vou usar o BCAA durante o treino para conseguir todos esses resultados benéficos. Quanto eu devo usar? Na verdade isso vai depender do teu treinamento, do teu tamanho, do teu peso, do teu valor energético total, isso vai ter que ser calculado individualmente para você, mas as pessoas costumam usar entre 3 e 7 gramas de BCAA por tomada. Mas vale a pena lembrar que quanto mais vezes você toma BCAA, mais você vai saturando o seu organismo. E como qualquer suplemento, até alimento mesmo, tudo em excesso faz mal, e o excesso de consumo de BCAA pode estar relacionado inclusive ao aumento da resistência à insulina. Então toma cuidado, não é porque uma coisa faz bem para você em doses normais que você vai ficar obcecado com isso, começar a tomar várias vezes por dia, e aí você vai acabar tendo algum problema de saúde com relação a isso. Outra dúvida que algumas pessoas têm é se o BCAA engorda ou emagrece. Na verdade, ele não tem caloria suficiente para engordar ninguém, porque o valor calórico é super pouquinho, e para emagrecer ele não tem nenhum papel termogênico, que atua diretamente acelerando o metabolismo. Mas a gente pode inferir que por ajudar a recuperação muscular, evitar degradação de proteína, conseguir fazer com que você aumente a massa muscular, ele indiretamente ajuda a emagrecer, porque quanto mais tecido muscular você tem, mais metabolicamente o seu organismo é, seu corpo é, então mais calorias você usa no dia a dia, e aí com isso você acaba emagrecendo. E um último detalhe, se você optar por tomar o BCAA no seu dia a dia, tenta buscar um suplemento que seja só de BCAA, porque tem BCAA com carboidrato, BCAA com creatina, BCAA com outras coisas que você acaba tendo uma dificuldade de dosar quanto de cada uma dessas coisas você realmente precisa. Eu sempre prefiro que as pessoas comprem o suplemento separado e tomem a dose certa, para evitar qualquer tipo de problema, ou gastar dinheiro desnecessariamente. E você, costuma usar o BCAA? Que horário você usa o BCAA? Como é que você usa? Conta para mim aqui nos comentários, eu adoro ler os comentários, sempre leio. Se você não conhecia e vai passar a tomar, quando que você vai começar a tomar, se você vai começar a tomar antes do treino, depois do treino, durante o treino, conta isso tudo para mim aqui nos comentários, que eu sempre gosto de ler, vejo todos os comentários, respondo a maioria deles, então vai ser muito legal ter o seu aqui também. Aproveita e curte o canal, e se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, eu tenho vários vídeos bem legais de suplementos, ganho de moça muscular, aumento de performance, e dá uma curtida no vídeo também, está bom? Até a próxima, tchau, tchau! Tchau! Tchau!